Eu quero todos os spawns galera, essa que é a verdade, eu quero todos os spawns, tá? Então já tô deixando claro pra vocês qual é o meu objetivo nesse jogo, eu quero todos os spawns, todos. Eu quero todos os spawns, todos. Ó, agora não travou, hein? Perfoda, eu emocionei aqui. Desculpa, eu vou cortar, tá? Ó, esse DJ tá gordo, tá? Tu viu? De volta ali, ó o pneuzinho. Isso é gordofobia, eu vou te denunciar. Isso. Perdeu o shape. Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Esse é mais novo. Esse é mais novinha. Esse é um búfalo, é um búfalo, né? É, acho que é. Não, é Charlie Brown, porra. Ô, tu manja aquele A Profundo? Tu manja, né, Luiz? Tu mandou um vídeo dele do Art Max, assim, cara? Sim, eu vi um vídeo recentemente dele sobre o Green Day. Tu viu um vídeo dele sobre o Marcos Mion? É muito bom. Vi. É muito bom. É muito bom. Caralho, é um vídeo sobre o Marcos Mion. É um gênio. É genial, gente, cara. O Legendário só deu ruim. Sim, é muito, muito desastre. Muito foda esse vídeo, muito foda. Eu gosto muito de conteúdo, cara. Inclusive, eu queria muito saber qual é o gênero desse canal. Como assim? Documentário, talvez. Documentário? É, porque ele fez um vídeo sobre o Green Day, fez um vídeo do Art Max e fez um vídeo do Marcos Mion. É porque ele gosta muito de... Ele é músico, né? Tem banda. Ele gosta muito de TV. Ele é jornalista. Ele curte essa parada da história da TV. Ele é tudo, então. É um canal sobre o que ele quer falar. Só que ele fala jornalisticamente, basicamente, sobre tudo isso aí. É bizarro, é muito foda. É muito legal, muito legal. É aprofundo. É bem legal, é bem legal. É um gaúcho, inclusive, não? Tem mais uma pessoa recomendando aí, que é Juliana. Baita canal. É muito foda. Ele fala dos bagulhos, tipo, muito... O cara não... Tu não lembra, assim. Esse vídeo é, tipo, real. O pessoal pode ver, porra, vídeo do Marcos Mion. Vocês estão de sacanagem. É sério, é muito bom o vídeo sobre o Marcos Mion. Sim, é muito bom o vídeo sobre o Marcos Mion. 36 minutos de vídeo, parece bom. É bom, né? Posso falar a mesma coisa do vídeo do cara falando do speedrun de Mario 64 Blindfold. É bom pra caralho esse vídeo. É interessante, né? Tem um monte de vídeo desse. Ele é definitivamente gaúcho. Foi Sabino que me apresentou esse canal aí. Foi Sabino? Sério? Foi. Caralho. Ele me mandou o vídeo do Arctic Monkeys. Eu falei, legal. Aí eu mandei pra ti. Aí tu falou, legal. Legal. Aí, obviamente, depois de eu ver o vídeo do Arctic Monkeys, eu comecei a ver mais vídeos dele. Aí todo vídeo que eu vi, eu falava, legal. O vídeo do Arctic Monkeys é muito legal também. Pô. Meu Tekken vai chegar entre o dia 26 e 27. Ah, já? Eu não vi quando é que chega, não. Normalmente as coisas que eu compro na Amazon no dia seguinte. São Paulo é um bagulho, né? É. Mas não é muito diferente aqui, não. Geralmente eu compro, dois dias chega. Rapidinho. Não tá demorando, mano. Na semana passada eu tô esperando. Vixe, na Amazon? Ah, mano. O que ele tu comprou? Um cartão de ver, mas eu ia poder fazer o desbloquecimento. Hum. Ah, meu Tekken chega... Mas era Prime. Prime? É. Eu tive que comprar. Geralmente... Ó, meu Tekken chega entre o dia 25 e dia 6 de agosto. Vai chegar antes, né? Eu nunca vi a Amazon entregar algo na data. É, então. Ele tá me dizendo 29 de julho. Provavelmente, porque ele já está em Cachoeirinha, ele vai me entregar logo, logo. Ah, meu Tekken nem foi enviado ainda. Mas geralmente é enviado, pisquei e chegou. É, então. Ah, mas é engraçado. Ela demora... Às vezes que demorou assim, que nem o DDD que eu comprei. Ele... Eu comprei faz uns três dias, eu acho. E aí hoje apareceu lá que chega amanhã. Só que... Só colocou que foi enviado hoje. Então, geralmente vai chegar no dia seguinte. Só que eles demoraram pra enviar. Mas, pô, muito barato esse Tekken, mas não sei, 180 e tanto. Amor, louco. Nós estamos em Los Santos de novo. Nós. Cidade de pobres. Nós quando estamos em Los Santos. Nós quando estamos em Los Santos. Los Santos. Los? Los Santos. Por que a gente não junta uma grana, todo mundo combina assim, ó, vamos viajar pra Los Angeles, vamos visitar todos os lugares onde o CJ fez história. Eu acho que eu não posso fazer essa viagem sem aprender a andar de skate. Vamos pra Los Angeles, vamos pra Las Vegas e vamos pra... pra São Francisco. Todos os lugares que o CJ metam. Bora pra Los Santos dançar Otanabru? Otanabru. Roxinho, deixa eu... A única música que tem na minha playlist de... Porra, eu fiquei puto, cara. A gente não vai se ver nem na BGS, nem no Friends. Eu queria... Como assim, a gente não vai se ver na BGS. Por causa que eu não vou. Não, não, não. Eu sei que tu não vai na BGS, mas tu não vai também em outubro, tu não vai pra São Paulo? Eu acho que não. Entendi. Tem que ver, não sei. Enfim. É que, normalmente... Não se sinta obrigado. Eu convidei o Juliano, né? Tipo, porque, ah, se eu achar uma passagem barata, vai com o Juliano Pilha. Ok, também, só pra colar. Me convidar, me convidar, você não pica. Até porque eu tô indo justamente porque eu não fui na Gamescom. Falei, cara, eu quero pelo menos em um evento esse ano. Sim. Pra ir pra gente... Só pra trabalhar, tá ligado? Então, pô, acho que a BGS é o negócio. Me convidar pra ir com você se eu não quis, né? Vamos em São Paulo. Eu não entendi, também, ele se convidar, assim, tipo, ah, pô, não me convida aí. Eu tô indo até tu, cara. Ele tá se auto-convidando já e tu quer ser convidado? Foi piada, cara. É, imagina o rolê de eu ter que chegar pro Plasma e pro Alexandre e pro Chibeno de Lufa e falar, pá, ai, deixa eu ficar na tua casa de novo. Pô, meu pai. Pai. É, então, logo, logo você não vai ter mais isso também. Por quê? Vai acabar a casa. Vai? Quando? Começo do ano que vem, provavelmente. Sério? Tem data, isso? Não é exatamente data. Mas qual é o lance que vai rolar? Não, o Chibeno tá ganhando bem e quer morar sozinho com a namorada e não aguenta mais os dois, padrão. Sério? Tá, 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 tá paia, isso? Ah, eles sempre brigam, né? Todo dia. Ah, mas isso aí é normal de convivência. Ah, pera, pera, pera. É, o Emerald tá certo, né? Na ponta da foda. É, tem isso, né? Não faz diferença, não. Não faz. Não. Sabe o que faz, porra, tá de sacanagem? Por que que faz diferença? O Chibeno não é uma pessoa pública, porra. Mas as pessoas sabem disso. Quem? Ninguém sabia. A gente não sabia disso, que é próximo do Chibeno. Na live do Alexandre, na live do Alexandre, todo mundo fala sobre isso. Não, sabe que o Alexandre briga com o Chibeno e os caras da 4, não que ele tá ganhando bem e tá planejando morar com a namorada em outro lugar, porra. Não, mas isso não significa nada também, cara. Tá, mas ignorando essa parte, vamos pra parte que realmente importa. Isso aí, que eu acho que não tem problema falando. Tá, ele vai morar com a namorada e o Alexandre vai voltar pro Rio. Então, não se sabe ainda. E o Plasma vai voltar pra casa dele? O Plasma deve voltar pra casa dos pais. Pera, então literalmente é que tu falou que ele vai tentar continuar. Então quer dizer que o Alexandre literalmente já cogitou voltar pro Rio. Sim, se ele não conseguir dinheiro, sim. E a namorada dele? Então, a vida é aí, né? A vida é foda. É, mano, e aí, Juliano, o que a gente faz agora? Como assim? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Vamos ficar onde o São Paulo agora? É, a gente... E a Capanga Salsa. A gente senta, chora e faz o L agora. É, a gente senta, chora e aluga o Airbnb. E aluga o Airbnb, é, eu tô aí. O que que tu falou, né? E a Capanga Salsa, vai acontecer. A Capanga Salsa. Capanga House. Cara, pra mim só sobrou o Caio agora pra ficar, mas aí, mesmo assim... É, uma que o Caio é longe e... Bom, eu não conheço o Caio. Eu vou lá no Caio, sacanagem. Não, sim, não, mas o Caio é longe da onde? Longe, ele é... Onde é que ele não é a linha vermelha? Lá no leste? Zona Leste? É a linha vermelha. Tanto perto de um metrô é perto de qualquer coisa, cara. É, tá. Nesse sentido, sim. Não, foda-se, mas tipo, literalmente, se for de galera, vamos ter que... Vai ter que meter o Airbnb, porque morreu a casa do Alexandre. Minha última chance vai ser em outubro, agora. Última chance. Última chance. É isso só no ano que vem. Se vocês deixarem. Isso só no ano que vem, porque em 2020 vocês já tem um projetinho, né, pai? Ou não vai acontecer? O que, Capanga Salsa? Cara, se Deus quiser, vai acontecer. Vai depender. Tem algumas coisas importantes que tem que acontecer aí. O padrasto do Juliano tem que desistir de vender a fazenda? Eu tenho que não estar... Eu tenho que estar no Brasil, não ter conseguido ir pro Japão. Ah, você tá tentando ir pro Japão ativamente? Ativamente. Você tá falando. Ah, mas aí eu não sabia dessa informação. Aí na hora que a gente tava comendo, você não falou. Vou ir pro Japão enquanto você... Não, eu não... Eu nunca falaria... Eu vou pro Japão enquanto você. Eu falaria, eu vou pro Japão. Eu vou pro Japão, ponto. É. Ah, será que os moleques lá, eles vão... Eles vão se separar justamente porque eles não aguentam mais eu e o Juliano na casa deles? Deve ser isso. Deve ser isso. Quantas vezes é a punição? Eu vou perguntar. Aí é foda. Cara, o foda é que... Ah, eu só vou conseguir em 10h26, impossível. É, quando tu chegar não vai mais ter a casa. Eu vou aproveitar a casa deles ainda esse ano. Despedida. É, então. Se eles deixarem, né? É verdade, se eles deixarem. A gente tá de sacanagem também, né? A gente tá tomando como certo que os caras vão vazar. Mas isso é informação. O cara trouxe informação. O Doris falou tão sério que deve ser... É, o Doris falou meio sério. Mas eu acredito que pode não acontecer. Não, isso é uma coisa que... Era o ponto de ficar falando, não, pô, os caras tão brigando todo dia. Pô, isso é uma coisa que os três já falaram que vai acontecer. Começo do ano que vem? Começo do ano que vem. Caralho, 2025. Pensando que os caras... Não vamos chorar, né, mano? O Alexandre... O Alexandre quer morar com a namorada também. Só que pra isso ele precisa estar ganhando um pouco melhor. Ah, por isso que ele tá fazendo a live infinita. E ela tem que arrumar um emprego lá também. Porque ela tá terminando o mestrado, o doutorado, sei lá o que ela tá vendo. Pô, a gente ganhou pra caralho, tá? Ganhou, ganhou bem. Ela ganhou na casa dos 10, 12, por aí. Ele praticamente ganhou um carro por dia, Joy. Foi, foi. Um pouquinho mais de um carro por dia. Ah, ficou fácil, né? É. Ficou fácil. Enfim, vamos começar a falar uma coisa que não precisa cortar do joga-porra? Não, é que é... Não é disso, eu vou cortar, cara. Não, caralho. Não, mano. A gente nunca corta nada, cara. A gente... Não, mas também, tipo, sobre o papo ali que tu falou do Shibena ali, eu concordei. E eu falei, não, deixa quieto isso aí. Porque realmente, o Shibena não é pessoal pública. Não, eu comecei a falar sobre o negócio de 2026 também, por causa que eu achei que eu ia cortar a foda. Não, mas o bagulho de 2026 tu nem falou o que que é, e ficou por isso mesmo. Cara, doaram mais dinheiro pra Alexandre, a live tá em 12 horas agora. Meu Deus, nunca vai acabar essa... Bom, fala a gente... Bom, que bom, que bom. É, sim. Talvez ele não tenha que voltar pro Rio de Janeiro, olha só. Mas nem isso, mas é porque aí ele consegue pagar o aluguel por mais tempo. Exato, ele não tem que voltar pro Rio de Janeiro. Pior que... A gente não precisa alugar, ele bimbi ano que vem, cara. Caralho! Alexandre, nunca termine essa live. Quando esse vídeo sair, a live vai tá continuando ainda. Eu duvido pra caralho. Let's go, guys. É, quando sair esse vídeo aqui, já vai ter acabado a casa. Então a gente não tá falando nenhuma informação que não é pública já. E aí não acaba. Cara, eu só sei que eu só vou pegar e vou falar, sei lá, um mês antes de falar, ó, mês que vem, tô aí. Deu, acabou. Ih, o cara te viu ali. Ah, não, não precisa nem avisar, cara. Você pode só aparecer na casa. Não, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre... Eu literalmente sempre falei, mês que vem, tô aí. E o Alexandre, beleza. É o... A única coisa combinada foi o Coisa mesmo. BGS. É, o rolê da BGS. Que eu acho que já passou da... Que eu acho que já passou da hora da gente fazer de novo, né? Sim, tem que rolar de novo. Nessa BGS? Algo pelo menos parecido. Aí não, né? Meio que sim. Tem que rolar o rolê de fim de ano. Por que a gente não faz... Por que a gente não organiza um rolê... Ou pro fim do ano, ou pro Friends, foda-se. Eu quero ir pro Friends, tá? Eu quero ir nesse Friends, mano. Vamos cagar pras atrações e só ir? Aliás, aliás, pera, pera. Não, pera, pera. Não, pera, não. Eu não posso falar isso, porque o Friends é caro. É cagar pras atrações, mas tipo assim... Foda-se. Ir pra São Paulo na época do Friends, foda-se. Tu indo ou não no Friends, Danilo. É o que... Vai ter um rolê e quem quiser ir no Friends, vai no Friends. Metade da gente que foi na BGS não foi no BGS. Não, mais da metade. Tipo... Então, eu organizo um rolê do Friends, quem quiser ir pro Friends, vai pro Friends. Foda-se. Mas eu quero muito ir no Friends, por causa que eles estão trazendo uns artistas que eu gosto, tá ligado? Eu só... Porque a gente tem que tirar mais foto com o TikTok, né? E também. E eu não tinha... Eu não tinha férias. Então, eu não tinha como... Eu não tenho tempo pra eu ir, tá ligado? Ano que vem tu vai conseguir ir? Ano que vem, sim. Por causa que... Não, ano que vem, se tu for, eu faço questão e eu já tento obrigar o Juliano a gente vai junto. Primeiro ano de estágio, não tem como. Como você tira férias. Legal. Você tá... Quanto tempo no estágio? Tô a... Comecei em maio... É, faz dois meses. Dois, três, é. Conheci meu terceiro salário hoje. O foda que a gente... A gente virou o grupo de amigos que tenta organizar as coisas e não organiza, né? Mas esse é todo grupo de amigos quando fica velho. Não, mas é porque a gente tava... A gente tava pra organizar um rolê pra esse ano e a gente não organizou, né? A gente deu... A gente deu uns negócios de organizar, mas não organizou. Tá todo mundo pobre, porra. Teve o rolê do fim de ano que você não participara, o fim da puta. Verdade. Tinha o que fazer, né? Claro que tem, era só ter fim. Era só ter fim. É, não teve, não. Não, mas daí não teve nada. Então, mas aí naquela época, então. Não, mas daí não tava todo mundo também. Então é meio pai. Cara, eu falo todo mundo, mas... Mas tava quem importa. Cara, só não tava com o Alexandre. Pô, o Alexandre não tava. É, ele tava com o cado, ele tava contando transando. Não, 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 mas olha só. Foi mal aí, tá? Mas, ó, se tivesse eu e o Juliano, o Alexandre ia estar, ele não ia deixar nós na mão, não. Ah, ele ia deixar muito, claro, ele tava muito sedento pra transar, cara. Ele queria muito enfiar o piruzinho. É emerald mais cedo, não, pô? Não fala dos jogadores pessoal. Não, pô, não fala da vida pessoal dos caras, não. Não, Alexandre queria muito enfiar o piruzinho. Não é vida pessoal, gente. Literalmente só repetiu sobre transar de palácio. Então ele tava com o Chico pegando fogo. Ah, ele tava. Você precisa mirar pra poder acertar os caras. Você tá ouvindo o som do jogo, você quer saber. Não, não tô ouvindo o som do jogo. Você tá testando, gastei, dois míssil de 500 mil reais. Porque você também não tá o jogo sem som? Meu bagulho, meu bagulho, meu controle desconectou e aí por algum motivo... Ah, mas isso não afetou a gravação, será? Eu queria saber se não afetou, mas eu não posso parar agora. É, galera, se... Se bem que eu acabei de... Sim, 16 minutos de episódio, vocês ainda não notaram que o jogo tá sem som. Olha os meus controles, como é que tá? Se perguntaram o tempo todo, a gente só notou agora, tá? Foi mal aí. É, coisa... Tinha que ter usado o Flare na hora que eu... O meu... Não, os meus controles estão zoados, pô. Por que que tu não arruma? Por que... Tá horrível isso aqui. Por algum motivo isso aconteceu. Peraí, quantas horas tá a live do Alexandre aqui? 12, não? É legal o que eu ia falar. 12, 12 e meia, tá faltando. Meu pai amado. Cara, tá faltando tipo 3 horas, cara. Aí... Pra acabar, eu ia ficar putz, vou ficar até o final da live do Alexandre. Aí chegou o final das 3 horas, eu falei, ué, Alexandre, o que aconteceu? Aí ele falou, ah... O cara doou mais 20 horas, sabe? Pô, 20 horas? Qual é isso? É mil reais. Um cara. Acho que é. É, foi que nem o dia que eu entrei na Cal e falaram, ah, o Rangel doou mil reais. Cara, do nada. Não foi do nada. Cara, 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 cara. Ele começou a ver que se isso, aí ele botou uma meta, parar de ver que se isso. Não, beleza, mas tipo assim, por que caralho o Rangel do nada disponibilizou mil reais da noite? Não, não, não. Não, não, não. Ele ganha dinheiro bem, né? Ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro, né? Mas, ó, presta atenção. Legal. Ele tinha uma meta, parar de ver que se isso, mil reais, aí doaram. Aí tinha outra meta, voltar a ver que se isso, aí doaram de novo. Aí teve outra meta, parar de ver que se isso, aí doaram. Aí o Rangel, não, pô, você vai ver essa porra, aí doou mais. O que é isso? Eu acho que ele ficou com 40 horas e tinha que ver que se isso inteiro. O importante é o dinheiro na conta depois, né? Vocês já viram que se isso? O André está sempre vivo. Eu não vi, passo longe desse tipo de coisa, né? Então, tinha muita cena que é, tipo, o Eddie pesado, que é, tipo, gente de menor e irmã e os caras na quadra, tá ligado? E ele tinha que pular. Não, mãe não tem. Irmã. Aí não. Aí, tipo, ele tinha que pular a cada cinco minutos, uma cena, por causa que era arranjada. Não era tanto, não era tanto assim, não. No começo era. É, no começo, sim. Mas foi, tipo assim, do segundo episódio. É, no OVA não tem como. O OVA é só putaria, pô. O OVA é literalmente pornô. Mas, assim, o autor fez um dojinho sobre a porra da obra dele, cara. Eu não duvido de nada essa porra. Isso aí é um flare, isso não é um míssel, cara. Você precisa tirar míssel. E tem como mirar o míssel. Eu não sei. Ai, caralho. Encerra esse episódio aqui, vou ter que dar um... É, deixa o like, né? Dá o like aí que deu problema. No próximo episódio a gente volta com tudo aí, com o rolê organizado. Com o rolê organizado, caralho, é verdade, né? Com o rolê organizado e mais 20 horas no cronômetro do Alexandre. Ai, deixa o like. Hashtag WhatsApp.